Neste vídeo, pretendo provar-vos que a raiz quadrada de 2 é irracional. E vou fazer isso através da redução ao absurdo. E a redução ao absurdo é feita assumindo que o que queremos provar não é verdade e chegando a uma contradição. Então, este é o nosso objetivo, mas a nossa prova começa por assumir que isto não é verdade. Vamos assumir que a raiz quadrada de 2 é irracional. E depois vamos ver se isto nos conduz a uma contradição, que isto efetivamente não está correto. E se não está correto que é irracional, se chegarmos a uma contradição por assumir que a raiz quadrada de 2 é irracional, então temos que deduzir que a raiz quadrada de 2 tem de ser irracional. Então, vamos assumir o contrário. A raiz quadrada de 2 é irracional. Bom, se a raiz quadrada de 2 é irracional, isso significa que podemos escrever a raiz quadrada de 2 como a razão de dois números inteiros, A e B. A e B. E também podemos assumir que estes não têm divisores comuns. Mas vamos supor que inicialmente eles tinham divisores comuns. Se dividíssemos, então, o numerador e o denominador por esses mesmos divisores, chegaríamos a uma situação onde eles não têm divisores comuns. Ou outra forma de o dizer é que A e B são números primos entre si. Ainda outra forma de o dizer é que poderíamos escrever isto como a razão de dois números inteiros, onde isto é irredutível, onde estes já não partilham nenhum divisor. Se conseguirem escrever algo como a razão de dois números inteiros, então, obviamente, conseguem simplificar isso, cancelar qualquer divisor comum para chegarem a um ponto onde isto fica irredutível. Então, vou assumir que o meu A e B, que esta fração é irredutível. E isto é importante para alcançarmos a nossa contradição. Vou, por isso, assumir que isto aqui é irredutível. A e B não têm divisores em comum. Deixem-me escrever isto porque é muito importante para esta prova. A, e quero fazer na mesma cor, A e B não têm divisores comuns. Não têm divisores comuns, além, obviamente, do 1. Não têm divisores comuns, além do 1. Então, isto é irredutível. Estes dois números são números primos entre si. E para que é que isto nos serve? Bom, vamos apenas tentar manipular um pouco isto. Vamos elevar ao quadrado ambos os lados desta equação. Então, se elevarmos a raiz quadrada de 2, vamos obter 2. E isso será igual a A² sobre B². A² sobre B². E isto é apenas A sobre B², que é o mesmo que A² sobre B². E agora podemos multiplicar ambos os lados disto por B². E obtemos 2 vezes B². B² é igual a A². Agora, o que é que isto nos diz sobre A²? Bom, A² é um número qualquer. B² vezes 2. Então, algo vezes 2 será... Isto será um número inteiro. Assumimos que B é um número inteiro. Então, B² tem de ser um número inteiro. E então, temos um número inteiro vezes 2. Bom, isto deve dar um número inteiro par. Isto dá um número inteiro par. Então, isto aqui, A², tem de ser... Então, isto diz-nos... Isto diz-nos que A² tem de ser... A² é par. Então, e porquê que isto é interessante? Bom, A² é o produto de dois números. Ou é o produto do mesmo número. É A vezes A. Então, isto é outra forma de dizer que A vezes A é par. Então, e o que é que isto nos diz sobre A? Vamos recordar. A tanto pode ser... Estamos a assumir que A é um número inteiro. A tanto poderá ser par como impar. Apenas temos de nos lembrar que se multiplicarmos um número par vezes um número par... Um número par vezes um número par... Obtemos um número par. Se multiplicarmos um número impar vezes um número impar... Obtemos um número impar. Obtemos um número impar. Então, temos um número vezes ele próprio. Obtivemos um número par. Bom, a única forma de obter isso é se esse número for par. Então, isto diz-nos que A é par. E outra forma de dizer que A é par é dizer que A pode ser representado... Que A pode ser representado como o produto de dois vezes um número inteiro. Então, vamos dizer um número inteiro... Um número inteiro... K. Então, para que é que serve isto tudo? Bom, como vão ver, podemos usar isto para mostrar que B também tem de ser par. Vamos pensar um pouco nisto. Vamos voltar a este passo aqui. Se dizemos que A pode ser representado como duas vezes o produto de um número inteiro, isso resulta do facto de A ser par. Então, podemos reescrever esta expressão aqui como 2. Vou fazer aqui. 2 vezes... 2 vezes B ao quadrado... 2 vezes B ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Em vez de A ao quadrado, poderia escrever 2K ao quadrado. Sabemos agora, ou deduzimos, que assumindo tudo o que acabamos de assumir, que A é par. Então, se A é par, pode ser representado como o produto de dois e um número inteiro. E, então, podemos escrever isto. Podemos escrever isto como 2 vezes B ao quadrado... 2 vezes B ao quadrado é igual a... É igual a 4K ao quadrado... 4K ao quadrado. E, depois, vamos dividir ambos os lados por 2. Obtemos B ao quadrado. B ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. É igual a 2 vezes K ao quadrado. E isto diz-nos que... Bom, K ao quadrado será um número inteiro. Se pegarem no número inteiro vezes 2, vamos obter um valor par. Então, isto diz-nos que B ao quadrado é par. B ao quadrado é par. B ao quadrado é par. Então, isto diz-nos que B ao quadrado é par. Bom, se B ao quadrado é par, usando a mesma lógica que já usámos, isso diz-nos que B é par. Então, aqui temos a nossa contradição. Chegámos a um absurdo. Assumimos, no início, que A e B não têm divisores comuns além de 1. Assumimos que esta fração aqui, A sobre B, é irredutível. Mas, tendo em conta isso e o facto de A sobre B ter de ser igual à raiz quadrada de 2, conseguimos dizer que A é par e B é par. Bom, mas se A é par e B é par, então ambos têm 2 como um divisor. E isto não é irredutível. Poderiam dividir o numerador e o denominador por 2. A e B têm 2 como um divisor comum. Deixem-me escrever isto. Apenas para tornar isto claro. Então, a partir disto e disto, temos que A e B têm 2 como divisor comum, o que significa que A sobre B é irredutível. E este é o absurdo. Este é que é o absurdo. Assumimos que a raiz quadrada de 2 poderia ser representada como a fração irredutível. A sobre B, razão irredutível destes dois números inteiros aqui, o que nos leva à contradição de que não. Na realidade, isto é irredutível. Então, consequentemente, não podemos fazer esta suposição. Ela leva ao absurdo. E a raiz quadrada de 2 tem de ser irracional. E a raiz quadrada de 2 tem de ser irracional.